Olha o membro! Olha o carro que deve ser, né? É, senhor! Olha o carro que deve ser, né? É, senhor! Olha o carro que deve ser, né? É, senhor! Ei, barba! Você já viu o marco ali? É, senhor! Você echou. Já vai chegar com a gente de braço... Isso! Você 피부 com a gente, muito claro! Não aceitando o papel da cara? Isso! Vamos lá vai! ч intention! Melhor! Esse mesmo sem! O que é o que é o que é? Esse é o seu papel! Ele vai tirar uma luta. Sim! Então, você está pegando a sua mão? Sim! Você está pegando a sua mão! Você está pegando a sua mão. É isso aí! Não, não, não! Olha, eu não vou passar a sua mão! Isso! Olha, eu vou! Chega a rась! Ei, você... Você... Você viu que a rosa? Tem ali, eu vou vir com a rígita? Há, vamos... Virí! É, depois de fazer a rosa da rosa, agora, Rígitó! É, depois de fazer a rosa, liftra a rosa! Somente de rosa! Tati-se! Contar-se! Entra-se, vim, vim! Vem Tava, vim, vim, vim! Simpou, vim, vim 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 Eu sou a sua vez. Take me stand the same. Come here. Take me stand the same. Take me stand the same thing. Take me stand the same. Take me stand the same thing. Não, não, não. Não, você não vai, né? Não, você não vai! Não, você não vai! Esses que tá me fazendo, a alma! É isso aí! Como que é isso? A gente vê isso! Eu vou te dar um pouco. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL